A tecnologia 5G chega a mais sete capitais na próxima segunda-feira. O repórter Glauco de Queiroz traz ao vivo pra gente as informações. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. É isso, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, liberou a tecnologia 5G para algumas capitais. No caso, Aracaju, em Sergipe, Boa Vista, em Roraima, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cuiabá, Mato Grosso, Maceió, em Alagoas, São Luís do Maranhão e Teresina, no Piauí. A partir do dia 19 deste mês, portanto, a partir da próxima segunda-feira, o 5G poderá ser ativado nessas sete capitais pelas operadoras qualificadas no edital de licitação. As prestadoras Claro, Tim e Vivo deverão ter um número mínimo de estações do 5G nessas sete capitais ativadas até o dia 28 de novembro. A ativação será possível com a desocupação da faixa da frequência de 3,5 GHz, que até então vinha sendo utilizada para a transmissão do sinal das antenas parabólicas. Com isso, quem recebe as transmissões de TV por este meio deverá fazer a adaptação do equipamento para evitar possíveis interferências. Com isso, inscritos no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal poderão solicitar gratuitamente o kit utilizado para fazer essa adaptação. Lembrando que outras 15 capitais brasileiras já contam com estações ativadas do 5G já em funcionamento. É com você, Renata. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações.